E já vamos trazendo aqui mais uma notícia. A deputada federal Dandara Tonantzin, do PT, é a nova relatora da revisão da Lei de Cotas que vai ser debatida este ano no Congresso Nacional. Ela esteve aqui na Zona da Mata e visitou também cidades do Campo das Vertentes para poder saber as necessidades dos estudantes sobre essa lei e a partir delas propor mudanças na legislação que já tem aí mais de 10 anos. Vamos assistir comigo. A Lei de Cotas é de 2012. Em 2012, alguns especialistas a consideram um marco para a diversidade. Ela determina que as universidades e institutos federais destinem metade das vagas para estudantes que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas. Esse grupo inclui alguns perfis. Metade deve ter renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. E pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência devem ser contemplados com um número específico de vagas. Passados 11 anos, o texto precisa ser analisado e pela primeira vez, uma deputada federal eleita por Minas Gerais, cotista na graduação e na pós-graduação, assume a relatoria da lei. A Lei de Cotas, a Lei nº 12.711, prevê a avaliação depois de 10 anos. Completou 10 anos ano passado, esse ano nós assumimos a relatoria dessa avaliação, dessa nova reformulação da Lei de Cotas no Brasil. E a Lei de Cotas é uma conquista do movimento negro, do movimento educacional, que nós achamos que deve ser aprimorada. A deputada cumpre a agenda na Zona da Mata e no Campo das Vertentes e, além de Juiz de Fora, visita também as cidades de Ubar, Viçosa, Barbacena e Cristiano Ottoni. Dandara esteve na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela também conversa com povos de matriz africana, comunidades quilombolas e lideranças partidárias para coletar informações relacionadas à Lei de Ações Afirmativas. Os debates não terminaram, mas a parlamentar já aponta o que precisa ser mudado. Muitos estudantes cotistas têm nos relatado a dificuldade de permanecer na universidade. Então, muitos conseguem acessar, entrar. Mas a escolha entre xerocar o livro da aula ou almoçar dificulta a permanência desses estudantes, que na sua grande maioria são de baixa renda, de periferia. Então, nós queremos já, de imediato, dizer que será uma prioridade para nós colocar os estudantes cotistas como prioridade nas bolsas de assistência estudantil e também de extensão. É uma demanda urgente já das universidades, que eu pude conversar e dialogar, a necessidade de colocar dentro da Lei de Cotas as bancas de heteroidentificação. O que é isso? São as bancas que analisam se a pessoa realmente tem os critérios para ser beneficiada da cota. Porque, infelizmente, ao longo desses 10 anos, nós vimos muita afroconveniência. Pessoas fraudando as cotas para se beneficiar. Mas quando a gente consegue realmente destinar para aquelas pessoas que são de direito, há uma transformação gigantesca da cara da universidade, dos currículos na sala de aula, da produção do saber, do conhecimento. Alteramos vidas e também a universidade. Então, vamos lá.